Priscila Amado meu, ele está chamando outra vez Nós somos amantes, amado meu, que le digo a ele, que não sei fingir Nos queda pouco tempo, amado meu, ele me está chamando outra vez Nós somos amantes, amado meu, que le digo a ele, que não sei fingir E brésame nos labios que me gusta, e abrázame muito forte outra vez E quítame o vestido que me gusta, amantes uma vez, amantes outra vez E brésame nos labios que me gusta, e abrázame muito forte outra vez E quítame o vestido que me gusta, amantes uma vez, amantes outra vez Ai amor, já não sei fingir Nos queda pouco tempo, amado meu, ele me está chamando outra vez Nós somos amantes, amado meu, que le digo a ele, que não sei fingir Nos queda pouco tempo, amado meu, ele me está chamando outra vez E eu somos amantes, amado meu, que le digo a ele, que não sei fingir E brésame nos labios que me gusta, e abrázame muito forte outra vez E quítame o vestido que me gusta, amantes uma vez, amantes outra vez E brésame nos labios que me gusta, e abrázame muito forte outra vez E quítame o vestido que me gusta, amantes uma vez, amantes outra vez Eu não quero a ele, eu te amo a ti JL Music 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 Obrigado.